Olá, eu sou a professora Gisele Ramos e nesse vídeo eu vou estar resolvendo essa expressão numérica envolvendo vários números decimais, frações e potenciação. Em primeiro lugar, vamos escrever esses expoentes na forma decimal, nós vamos escrever para a forma de fração. Então, eu posso colocar aqui o 32 elevado a 2 décimos, né, porque 0,2 é o mesmo que 2 décimos. Mais o 27 elevado a 0,5 é o mesmo que 5 décimos. Transformei também para a fração. Menos. Aqui eu já tenho 108 elevado a 1 meio. Então, o que eu posso fazer para tentar simplificar é fatorar o 108. Vamos fazer aqui rapidinho a fatoração do 108. Vou pegar o 108 e vou dividir pelos números primos do menor para o maior, a começar, então, no 2. 108 dividido por 2 dá 54. 54 por 2 dá 27. 27 não é divisível por 2, e sim por 3. 27 por 3 dá 9. 9 dá por 3, que dá 3. Dá por 3, que dá 1. Então, eu posso escrever o 108 como sendo 2 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado ao cubo, porque o 3 aparece aqui na fatoração 3 vezes. Tudo isso sobre 2, e vou repetir aqui o expoente, que é 1 meio. Agora, vou repetir o mais. 0,0016 é a mesma coisa que 16 sobre 10 mil. Eu coloco aqui 4 zeros, porque tem 4 casas aqui depois da vírgula. Tudo isso elevado a 0,25. E 0,25 é a mesma coisa que 25 centésimos. Na próxima linha dessa expressão, eu vou simplificar tudo que for possível, todas as frações, e vou fatorar também os números. Então, aqui, as bases dessas potenciações. O 32, vamos fazer a fatoração do 32 aqui. 32 é divisível por 2, que dá 16, por 2, que dá 8, por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, e por 2, que dá 1. Então, o 2 aparece 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu posso escrever, então, o 2 elevado à quinta potência. E aqui, ao invés de colocar 2 décimos, eu vou colocar 1 quinto. Por que 1 quinto? Porque 1 quinto é a forma simplificada, né? 2 décimos é divisível por 2, e aí fica 1 quinto. Agora, o 27. O 27, na forma fatorada, vamos dividir. Por 3, dá 9. Por 3, dá 3. Por 3, dá 1. Então, 27 é 3 elevado ao cubo. E aí, o expoente estava 5 décimos. 5 décimos, simplificado, fica 1 meio, né? Eu consigo dividir por 5 o numerador e o denominador. Agora, eu vou repetir o menos. Aqui, eu tenho uma multiplicação elevada a um expoente. Eu posso distribuir esse expoente para cada um dos fatores. Então, 2 elevado ao quadrado elevado a 1 meio. Vai ficar 2 elevado a 2 vezes 1 meio. Aí, eu vou multiplicar os expoentes. Porque aí, quando você tem potência de potência, 2 expoentes, você multiplica 2 vezes 1 meio. Vou fazer aqui embaixo, ó. 2 vezes 1 meio é a mesma coisa que 2 meios, que é a mesma coisa que 1. Então, fica 2 elevado à primeira potência. Nem preciso colocar. Vezes 3 elevado ao cubo elevado a 1 meio. 3 elevado a 3 meios. 3 vezes 1 meio. Tudo isso sobre 2. Mas, o 16 e o 10 mil, eu posso também escrever na forma fatorada. O 16 dá 2 elevado à quarta potência. Quando eu faço a fatoração, o 2 aparece 4 vezes. E o 10 mil é o mesmo que 10 elevado à quarta potência. Então, isso tudo aqui está elevado a 25 centésimos. Mas, 25 centésimos dá para simplificar. Eu consigo dividir por 25, tanto o numerador quanto o denominador, que fica 1 quarto. Então, eu vou colocar aqui, olha, 1 quarto. Agora, eu tenho 2 elevado à quinta elevado a 1 quinto. Quando você tem dois expoentes, você tem que multiplicar os expoentes. Repete a base e multiplica os expoentes. 5 vezes 1 quinto dá 5 quintos, que é a mesma coisa que 1. Nem preciso colocar 1 aqui, tá? Mais 3 elevado a 3 vezes 1 meio dá 3 meios. Então, fica 3 elevado a 3 meios. Menos, aqui eu tenho um produto em cima dessa fração, eu posso simplificar, cortar esse 2 com esse 2. Vai ficar apenas o 3 elevado a 3 meios. Mais 2 décimos elevado à quarta potência, eu posso escrever assim, olha, 2 décimos elevado à quarta. E aí, o expoente que está lá fora, eu tenho que repetir, que é 1 quarto. Agora, vamos ver. Eu tenho aqui o 2 mais 3 elevado a 3 meios, menos 3 elevado a 3 meios. Isso, isso aqui, são números iguais, representam o mesmo valor, só que com sinais opostos. Então, na verdade, são números opostos, e os opostos se anulam. Então, dá zero. É como se fosse mais 4 com menos 4, dá zero. Então, eu cortei, vou repetir o mais aqui, e vou realizar aqui essa potência de potência. Repetiu 2 décimos. 4 vezes 1 quarto, dá 4 quartos, que é a mesma coisa que 1. Não preciso colocar o expoente 1 aqui. Então, eu fiquei com 2 mais 2 décimos. 2 mais 2 décimos, posso escrever como sendo 2 mais 1 quinto. O 2 décimos, na forma simplificada, fica 1 quinto. Então, eu tenho uma adição, frações com denominadores diferentes. Eu tiro MMC, que dá 5. 5 por 1, 5 vezes 2, 10. 5 por 5, 1, vezes 1, 1. E aqui, eu tenho 11 quintos. 11 quintos não está aqui nas alternativas. Então, eu vou dividir para ver quanto dá. 11 dividido por 5. 11 por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Para 11, sobra 1. Não tem ninguém para baixar. Eu coloco um zero e uma vírgula. 10 por 5, 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Então, é a mesma coisa que 2,2, que é a alternativa B. Bom, então eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado aí da resolução dessa questão. Se você gostou, clica no gostei. E se inscreva aqui no canal, se ainda não for inscrito. Bons estudos e até a próxima aula.